Oi amigas e amigos, vou começar um blog agora Oi amigas e amigos, vou começar um blog agora fazendo uma soma deliciosa para nós Na Casa Dani Lima Olha gente, é muita cebola que eu cortei Tá vendo? Bastante cebola, duas cabeças de cebola média Eu vou começar aqui a queimar a cebola hein, encher a cebola eu acho Para fazer a sopa maravilhosa para nós tomar, viu? Se quiser vir tomar ela comigo, daqui a pouco está pronto, tá bom? Que legal! Eu vou até dela, viu gente, o blog é da minha mãe hoje, tá? Que legal, olha isso aí as minas, olha, dá muito like para a cebola que eu mereço Cuidado Vou caprichar para vocês hein gente linda Do meu coração É claro né? Olha o Guki, olha o meu filho aqui lindo, olha Lindo maravilhoso, não é meu avô? Isso aí, vou tomar uma sopa Isso aí Vai dar uma sopa para nós, que maravilhoso Tá bom? Ah, vou tomar minha mãe, viu gente É gente, coloca o like aí, desce o like aí, ajuda aí Coloca o que? É, um pouquinho de óleo, ó Só um pouquinho, hein Vou pôr muito não, porque tem a linguiça, gente, ó Tem que pôr um pouco de óleo Tem que ser só um pouquinho, só para fritar a cebola Ó, o jovem chegou aqui, ó Tá no momento, vamos ver o cheiro do álbum Tem que passar na sopa Tem que passar um sopa É Daqui a pouco tem sopa aí É Oi, Lari, ó Dá um joininho pro canal, Lari Lari Dá um oi, Lari Dá um oi pro canal, Lari Fala oi, gente Vai, Lari Lari, beleza? Beleza? Lari, dá beleza pra tudo Lari não quer nada, né Lari, ó Tá safadando, viu gente Então dá um like Muito like aí, gente Que eu mereço, hein Tô fazendo as roupas pra Dani convidar vocês pra vir jantar com ela, hein Obrigada! Começou pra mamãe Aí Talvez eu sumisse Talvez eu sumisse, né Talvez eu sumisse, eu coloquei assim Porque realmente não tava muito bem, sabe gente? Foi um dia bem pesado pra mim Bem difícil Um dia que eu chorei muito Eu nunca tinha chorado como ontem Um choro que vinha da alma, sabe? De toda dor no coração e tristeza Mas eu vim contar pra vocês um pouquinho do que está acontecendo, tá bom? Eu tô passando por um momento muito difícil Acho que é um dos momentos mais difíceis da minha vida Né? Porque o primeiro foi quando ele estava entrando a Lari, né? Que quase perdi minha vida e ela também E Deus nos guardou Então ali foi um momento bem difícil, né? E agora mais uma vez um momento bem difícil de provação mesmo Que é sobre a minha mãe Eu não tinha falado pra vocês Eu esperei um pouco, né? Passa um tempo, né? Pra eu poder ver como é que ia ser as coisas Porque realmente estava em um momento de oração Estava, não estou, né? Ainda nesse momento orando E pedindo a Deus, né? Que ele venha fazer o melhor E que ele sabe trabalhar, né gente? Mas eu vou compartilhar pra vocês Eu estou vivendo dias assim Bem complicados E bem difíceis mesmo de se viver, né? Dias onde... São dias cinza Dias escuros Dias que dói na alma, né? Todo mundo já sabe que eu Nesse momento eu estou longe da minha família Né? Longe do meu esposo Longe dos meus filhos Eu estou aqui em São Paulo Vim pra cá pra ajudar, né? Minha mãe e tudo mais, né? E eu não falei pra vocês Mas infelizmente A minha mãe se encontra entubada nesse momento E faz alguns dias, né? Por isso que eu estava muito mal Não consegui aparecer E ela... É... Ontem foi um dia difícil Porque ontem o médico Ele tirou... Separou o dia pra poder a gente se despedir dela, entendeu? Porque ele disse que não tinha mais jeito Não tinha o que fazer mais, entendeu? Infelizmente a doença se espalhou, né? No corpo todo E ela está em estado paliativo Que eles falam Que é quando não tem mais o que fazer E... Nossa, gente, é difícil falar Eu não queria falar porque Eu acho que... Eu estava pensando assim Quando eu for gravar esse vídeo Se eu fosse gravar antes Eu não ia conseguir falar, entendeu? Me expressar Então eu esperei um pouquinho mais E hoje eu vim Conversar com vocês Aí... É... Infelizmente, gente É... É... É um momento muito complicado Da minha vida, assim, né? Dela, né? Também A gente que é filho, né? Principalmente sofre também, né? Gente De ver, né? O estado da nossa mãe Tipo, nossa mãe, né? Desse jeito Quando eu cheguei aqui Ainda estava melhor Eu conversei com ela E tudo mais, né? E... Ela ficou uns dias em observação No quarto normal Pra você receber alta Infelizmente Chegou um dia Que ela bron... Bronco que aspirou Bronco que aspirou Bom... Ah, é uma coisa assim Bronco que aspirou Acho que é assim Normalmente quando o líquido, né? É... O alimento vai pro pulmão Pulão? É, pro pulmão E aí meio que infecciona, né? E tem que aspirar É aquela coisa toda, gente Aí depois desse dia Que ela bronco aspirou Ela começou a ter uma piora E aí desceram ela pra... Pra outra... Parte do hospital, né? Tava guardando vaga na UTI E... Ela não tá na UTI ainda, né? Porque... Eu não sei na verdade porquê Porque eles falaram que Ela tava guardando vaga Mas já chegou um monte de gente Já foi pra UTI Ela não foi ainda Mas ela está ali Em um estado paliativo Que eles falam que é Pra pessoa... Na coisa da embargada É pra pessoa não sofrer E descansar em paz, entendeu? Essa é a verdade Então ontem... Aí eu reuni meus irmãos, né? Toda minha família A gente foi pra lá... É... Se despedir Então... Foi um momento muito doloroso Pra mim, sabe? É... É muito difícil de falar Aí... Eu entrei lá Eu vi ela, sabe? E ela tava entendendo, gente Ela... Ela escuta Ela tava entubada Com o cano, né? Assim... Tava com uma sonda também De alimentação E... Eu olhei pra ela Eu falei com ela, né? Que eu amava ela Que eu amo ela E que ela foi uma ótima mãe E tudo mais E... Eu saí de lá, sabe? Eu saí de lá Destruía Tipo assim... Eu... Eu saí daquela sala É... Eu não tava sentindo Meu corpo, sabe? Eu não tava sentindo Eu andando Parecia que minha cabeça Tava flutuando assim... Assim... Em direção a porta Que eu ia sair Pra poder outras pessoas entrarem Aí reuniu toda a família lá Meus irmãos, né? E tudo mais E... É... E quando eu saí Gente, eu nunca chorei desse jeito Sério Veio um choro da minha alma Parece que... Chega a doer as costas aqui, ó E o coração Ficava tipo assim... Tipo assim... Choro que eu não conseguia respirar Ficava assim... E chorando, entendeu? Assim... E eu nunca chorei desse jeito, gente Eu nunca chorei na minha vida Eu não... Foi um choro bem diferente Doloroso De tamanha tristeza Sabe? E... Eu já tô conseguindo falar Porque ontem eu gravava esse vídeo E eu não tava pra falar E aí... Depois meu... Minha tia entrou Voltou do mesmo jeito que eu O pior Meu irmão entrou Voltou do mesmo jeito De ver ela naquela situação E aí... Foi um dia muito, 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 muito difícil, gente Eu queria... Pelo menos, sabe? Assim... Ficar perto dos meus filhos Pra me dar um abraço assim Pra me sentir mais o conforto Mas... Eu vou ser forte Eu vou ser guerreira É como a palavra do Senhor Falou comigo, né? Seja forte e corajosa, né? É... Eu sou o teu Deus Estou contigo Então eu... Creio que o Senhor está comigo Eu preciso aguentar firme, né? Essa... Situação... Que não é fácil, né? Não é fácil Eu não desejo isso pra ninguém Pior dor, gente Eu já senti assim, sabe? Em relação à tristeza Porque... Imagina você despedir da sua mãe, sabe? Tipo... Meu Deus, sabe? Ver ela daquele jeito Mas é... Que me conforta Minha mãe está na presença do Senhor Graças a Deus, né? E quem dá a última palavra Sempre é Deus Sempre fica aquela fezinha Sempre fica aquela esperança no coração, sabe? De acreditar que o Senhor Ele pode ainda curar ela, né? Quando Jesus está no barco Na água não acontece Então... É... Eu creio que Ele pode Se Ele quiser Porque tem a vontade dEle E já entreguei na mão do Senhor Eu falei assim Eu faço a tua vontade Sabe, gente? Eu sei que é doloroso Mas assim... Se Ele quiser levar Eu sei que ela vai descansar Nos braços do Pai, né? E se Ele não quiser levar Eu sei que Ele vai fazer Um grande milagre E muitas almas serão alcançadas Através do testemunho dela Porque... Se você olhar Você olha assim Você fala Não tem mais jeito, entendeu? Mas o Senhor Quem dá a última palavra de tudo E... Então eu estou passando por esse momento Sabe? É um momento bem delicado Para mim Só falando para vocês entenderem Esse comunicado urgente, né? Para vocês orarem, né? Pela vida dela Amanhã é um dia bem... Estou tremendo, gente É um dia bem assim... Bem, bem complicado Preocupante Mas a gente tem que crer no nosso Deus, né? Tem que crer até o fim, gente Mas amanhã os médicos falaram Que vai desentubar ela E eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Porque eles falaram que... Possa ser... Que não... Ela não reage, entendeu? Ela estava... Hoje a gente teve a notícia um pouco melhor Entendeu? Mas ainda assim é muito arriscado Porque... É... Mas tivemos a notícia aqui De 75% que ela estava respirando da máquina Abaixou para 50% Então estava dando tudo certo Até hoje a tarde quando a gente foi lá, né? Quando meu pai foi lá, né? Mas a... Meu irmão e minha cunhada Então... Isso foi uma coisa positiva, sabe? Tipo... Estava 75% Agora está 50% É uma coisa positiva Mas... Não significa tanta coisa assim, entendeu? Então... Aqui eu tenho que dar força para... Meu irmão Mais novo Tenho que dar força para minha tia Tipo assim... Eles estão muito mal Eu estou muito mal Sabe? Porque na hora que eu deixo de pensar em mim Para poder ajudar eles Com palavras, entendeu? Então... É... Hoje mesmo, né? A minha prima falou Vem para cá Então eu falei, não Eu cheguei da igreja, né? Vem para cá Eu falei, não Eu vou para casa Porque eu me preocupo muito, né? Com meu irmão Então eu falei, vou para casa Fui conversando com ele A namora dele está aqui Mas a gente acaba distraindo, né? Tem dia que ele chora muito É muito difícil, gente E... Amanhã, né? Vai ser um dia bem assim Eu não sei o que vai acontecer Aí a gente vai para lá Para saber se o médico vai tirar ou não A intubação Porque ele disse que ia fazer um exame hoje à noite Para... Ver se ia poder tirar essa intubação Porque não pode ficar outro dia Né? Não pode passar de sete dias Uma coisa assim E... Ninguém sabe se ela vai resistir, gente Tipo assim Se vai aguentar Se tirar essa intubação Se caso precisar de uma traqueostomia Eu acho que é um buraquinho Que faz no pescoço Se precisar Né? Não sei se ela vai aguentar também Passar por esse procedimento Que é uma cirurgia, né? Para poder colocar Então assim Está na mão do Senhor Peço que vocês orem Pela minha mãe Eu não Sabe? Eu não vou Abaixar minha cabeça, gente Eu não vou abaixar minha cabeça Nesse momento Mas... É o momento da minha maior dor Meus vídeos jamais serão Para prejudicar alguém Vou falar uma coisa para vocês Eu amo minha família Eu vou sempre amar Acima de tudo Todas as coisas que estão acontecendo Eu sempre vou amar Sempre vou respeitar Sempre vou estar aqui Quando precisar de mim É isso que eu falo E... Em tudo isso, gente Eu fico calada Não vou responder Porque o Senhor Ele vai me justificar E toda a minha família Também está sofrendo Vendo tudo isso Eu sei de tudo que eu faço Tudo que eu já fiz E se eu ficar falando para vocês Tudo que eu já fiz É sinal que eu não fiz de coração É sinal que eu fiz Para poder me mostrar Para me passar de boazinha E não é isso que eu quero Eu quero que Deus Ele veja Entendeu? E é que nem a palavra fala A gente dá com a mão E a outra Você não precisa ver Entendeu? Não está sendo fácil Porém, eu não abaixo A minha cabeça Porque eu sei Eu sei do que eu faço Eu sei A voz fica embargada Mas eu vou conseguir falar Vamos sair de cena E deixar Deus agir Amém? Vamos só continuar Focadas em oração Porque a minha luta Não é contra a carne As coisas já dizem por si só Eu sei que essa luta Vai passar Essa aprovação Esse momento difícil Gente É... Eu já chorei muito Esses dias, sabe? É... Foi outro dia As lágrimas estão secas Tanto que eu chorei É... Momento angustiante, né? Tentando ajudar todo mundo Mas também Eu preciso também De ajuda Porque não está sendo fácil E... Eu vou vencer Essa batalha Eu sei que... Eu acredito que já estamos indo Para o final dela Mas toda luta Tem um começo Meio e fim Fim E quando está ficando Mais forte A luta É sinal que a vitória Está chegando Então é isso que eu aprendi E sempre foi assim Então eu creio que a vitória Está chegando Desculpa esses vídeos, né? Porque eu estou gravando assim, né? Mas conversando Na verdade só foi dois, né? Um vídeo que eu contei Uma novidade Nesse vídeo aqui, né? Que eu estou conversando Eu estou bem, tá gente? Independente de tudo Pode ter certeza Graças a Deus eu estou bem Minha mente está boa Não estou com a mente fraca Não estou com pensamentos negativos Entendeu? Eu estou 100% firme Na rocha que é Jesus Entendeu? Então minha alimentação diária Espiritual é a Bíblia Estou lendo todo dia Agora eu tenho a palavra Deus está falando comigo De um jeito tão lindo Que eu confio nele, sabe? Eu sei que ele vai fazer o bem Na vida da minha mãe E eu sei que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Agradeço todo mundo Que está comigo Que me entende Que está chegando Que está vendo as coisas, gente Vamos só orar Então é isso Vamos guerrear Vamos vencer essa prova Desculpa se você estiver passando Por alguma prova Alguma situação assim Como eu estou passando De quase morte na família Quase uma perda Eu falava pra você Entrega na mão do Senhor Deus ele sempre vai fazer o bem Então o Senhor ele peleja por nós E a gente vai se calar A Bíblia fala O Senhor pelejará por vós E vós calareis Se quando der pra mim gravar um vlog Eu volto aqui pra gravar pra vocês Tá? E eu sei que quando eu puder gravar Vai ser legal Vocês vão gostar de ver Né? E eu creio que Está tudo certo em nome de Jesus Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês Eu amo vocês demais, gente Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada pelas orações Tanta mensagem que eu estou recebendo Meu Deus Nunca vi tanta mensagem Meu Deus do céu Gente, obrigada Vocês são muito assim De Deus Com visão aberta Com olhos abertos E tá entendendo tudo O que tá acontecendo E o Senhor De recompensar vocês Pelo carinho Todas as palavras Que vocês me enviam, sabe? Muito obrigada, tá bom? Continua assim Essa força Essa fé também, né? E é isso Um beijo, tá bom? Até o próximo vídeo A gente vai saber o que vai acontecer depois, tá? Me acompanha no Instagram Porque qualquer coisa eu falo por lá Aqui no YouTube é mais difícil Tem que gravar, tem que editar, né? Mas assim Vamos, né? Deixa no amor de Deus É isso Um beijo Obrigada por tudo E tchau, viu gente?